e olha o que que eu vou puxar para cá agora eu tinha deixado isso aqui para eu e eu instalar isso aqui aqui na filmagem dela eu falei que eu ia trocar esse Land Rover aqui que é adesivo decal né e para esse aqui de resina vou abrir vou instalar agora E aí E aí E aí E aí Olha que coisa linda, olha como é bem feito, vamos ver se consigo me mostrar, olha que coisa mais linda é esse adesivo resinado, por exemplo, esse aqui é o novo, esse aqui é o que estava lá, ó, ó, esse aqui, ó, era legal, tudo não é feio não, é bem feitinho, mas não se compare com isso aqui, ó. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Bom, tá aí, ó, tá instalado, ele ficou um pouquinho menor, mas não ficou feio não, ficou bem legal, ó, de resina, ó, dá um charme. Esse adesivo, né, comprei pior que eu paguei caro isso aqui, eu não lembro quanto foi mais, eu lembro que eu chorei, eu falei, compro, não compro, compro, não compro, eu falei, ó, vou comprar. Ficou bem legal, ó, olha o brilho que ele tem, meio dourado, bacana, né?